Oi, amigos guerreiros. Estou aqui diante, olha de quem, né? Para responder a pergunta deles, né? O Brasil que eu quero, o Brasil que o povo guerreiro quer, é um Brasil sem uma emissora, que manipula informações, que deturpa os fatos e que leva para a casa do cidadão brasileiro tão sofrido, tão guerreiro pelos desmandos desse governo inescrupuloso. E, em verdade, esse é o país que eu quero. Um STF que não seja carcomido, Dilma Mendes fora, um PSDB dizimado, todos presos, Hércio Neves na cadeia. Esse é o Brasil que eu quero. Unas eletrônicas fraudadas? Jamais. Volto impresso, essa lei já passou, essa lei tem que acontecer. Se você confia nisso, compartilhe, chega de Smart Martic, chega nessa urna que é uma farsa. Temos que acreditar no voto impresso, se é que esse ano vai ter eleição direta. Porque a coisa está muito feia. Fim do fórum privilegiado. Chega de regalias para esses abastados do colarinho branco. E reafirmo, chega de manipulação comunista por parte dessa emissora, que para mim é a Globolich. Compartilhe esse vídeo, amigos. Este é o Brasil que eu quero e o Brasil que eu desejo para todos nós, brasileiros e guerreiros.